Professor, eu não tenho como chegar para trás. Eu estou muito próximo do objeto. Como que eu faço para tirar a foto dele por completa? Eu desisto de tirar? Olha só, tem uma estante aqui atrás de mim. Eu não vou conseguir daqui tirar foto da estante toda. Só que existe um recurso que talvez nos ajude. Eu falo talvez por quê? Se você estiver na beira de uma montanha e quiser tirar foto da montanha como um todo, esse recurso não vai te ajudar. Dar um, dois passos para trás também não vai te ajudar. Porém, se for algo que não seja tão grande, você consegue fazer esse tipo de ajuste, que seria o zoom. Existe o zoom que é para você aproximar e existe o contrário, que é para você afastar. Como assim? Olha só, eu estou muito próximo do telefone. Eu estou sentado na cadeira e ele está na frente da minha mesa. Desse jeito aqui, eu estou cortando ele. O que eu faço? Eu toco com meus dois dedos em formato de pinça e junto ele. Quando eu faço isso, ele vai dar um distanciamento. Foi até demais. Vou tocar os dois dedos e vou aproximando aos poucos. No meu, ele tem essa limitação, que é um ou outro. Mas, normalmente, para aproximar, você consegue fazer com os dois dedos em uma intensidade maior. Está vendo? Olha, 1.2, 1.3, 1.4. Você vai. Para reduzir alguns celulares, como o meu, tem essa limitação, que afasta às vezes demais. Mas, o que eu poderia fazer? Aproximar meu braço agora. E aí, eu conseguiria, sem sair do lugar, tirar foto desse telefone. Só que, é recomendado usar essa função de zoom? Vamos ver o que vocês acham. Eu diminuí o zoom. Tirei uma foto. Eu vou me afastar e vou aumentar o zoom. Olha, eu vou tocar com os dois dedos juntos e vou afastar. Quando a gente faz isso em uma foto, a gente aumenta o zoom. A gente aproxima. A gente meio que se aproxima do objeto sem sair do lugar, digamos assim. Então, dois dedos juntos. Vou dar zoom. Mais um pouco, mais um pouco. E eu vou me afastar. Eu vou até sair da frente aqui da tela, provavelmente. Mas, só para vocês verem a diferença. Eu cortei um pedacinho do fio na hora de tirar a foto. Mas, é só. Foi de propósito para vocês perceberem uma diferença significativa nessa função de dar zoom. Vou voltar para a função normal. Vou tirar mais uma foto aqui. Pronto. Percebam a diferença. Essa foto foi tirada no modo normal. Certo? Essa foto do lado foi tirada com um zoom. Eu cortei o fio aqui. Foi de propósito. Então, não foi de propósito assim. Foi porque eu não consegui. Eu queria dar o máximo de zoom aqui para vocês perceberem a diferença. E tem essa outra aqui. Concorda que ficou meio embaçado os números aqui? Parece que a imagem mudou um pouco de cor. Talvez para vocês, devido à transmissão, não dá para ter uma noção perfeita. Só que, quando a gente mexe no zoom, tende... Ok? Existem câmeras muito boas, que aí, por mais que você dê zoom, a qualidade fica boa. Só que, via de regra, dar zoom ou diminuir o zoom na hora de tirar fotos, influencia diretamente na qualidade das suas fotos. Então, se você tiver a opção, quero tirar foto do telefone. Eu estou aqui. Você tem a opção de chegar mais perto? Chega mais perto. Você está muito perto. Você tem a opção de você afastar? Então, afasta. Evite, ao máximo, usar essa função de zoom. Sabe por quê? Porque perde a qualidade. Essa foto perdeu qualidade. Essa daqui perdeu qualidade. Vocês podem ver que a foto, a coloração da foto é totalmente diferente. Olha só como é que está diferente a coloração. A mesa aqui está mais amarelada. Aqui já ficou um pouco mais clara. E essa daqui é a cor normal da minha mesa. Então, perceba que das três fotos, essa daqui ficou melhor. E é aquilo. Talvez, para você aí, por eu estar transmitindo, talvez para você, você não consiga ver com nitidez essa diferença. Só que, qual que é o dever de casa? É você fazer tudo o que eu estou ensinando aqui. É você pegar. Você não precisa tirar foto de pessoas. Eu sei que a gente fica um pouquinho sem graça na hora de fazer as coisas, né? Pedir para alguém. Ei, fulano, fica paradinho que eu vou tirar uma foto sua. Eu estou praticando as aulas do professor Vinícius. Eu sei que, às vezes, você pode ficar um pouquinho sem graça e tudo mais, mas está tudo certo. Você pode tirar foto de objetos. E aí, você vai tirar foto desse jeito aqui. Você vai tirar uma foto enquadrando o objeto, sem cortar nada do objeto, centralizando ele, centralizando mesmo. Tanto no meio mesmo, sabe? Não só nas extremidades superior e inferior, mas também nas laterais, beleza? Levando tudo isso aqui em consideração. E aí, faça esses testes. Teste, por exemplo, a questão do zoom. Tire foto do objeto com o zoom, diminuindo o zoom, aproximando, você se movimentando em direção ou afastando do objeto. Faça esses mesmos testes que eu fiz aqui, que eu tenho certeza que na tela do seu celular, você vai ver com muito mais clareza todas essas diferenças. E vai perceber que dar um passinho para frente ou para trás para enquadrar o objeto ou a pessoa é muito melhor do que dar zoom. Porque dando zoom ou diminuindo, você acaba influenciando na qualidade da sua foto. E vai ver com muito mais clareza todas essas diferenças.